Número 5, Pontos Gelados É uma ideia bem difundida na cultura pop Que quando tem um fantasma por perto, as pessoas sentem frio Essa ideia aparece tanto no filme O Sexto Sentido Quanto naquela novela A Viagem Que é aquela novela que as pessoas morrem e vão viver no Parque do Ibirapuera E é bem possível que essa sensação de frio repentino Aconteça por explicações mais naturais Como correntes de ar Até porque, geralmente, esses ambientes fantasmagóricos São ambientes que favorecem esse tipo de coisa A estrutura favorece essas correntes de ar Geralmente são ambientes que tem grandes janelas, lareiras E associado a isso, ainda vem a sensação de arrepio repentino Que é aquela coisa que o pessoal brinca Nossa, passou uma alma por aqui Pois é, isso tem uma explicação científica Acontece que quando ocorre uma alteração rápida de temperatura na pele Por qualquer motivo, isso faz com que o cérebro Mande um sinal neurológico para os pelos e cabelos para se arrepiarem E isso dá aquela sensação estranha 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 E isso dá aquela sensação estranha